Tão muito longe Tem como aproximar a câmera não? Não, esse nosso aí não aproxima não, filho A câmera de retrato aproxima Eu achei que... De retrato aproxima Não, só depois você tira a foto Você aumenta ela Não Depois você tira a foto Vou te mostrar pra você que eu aproximo Vou parar de filmar aqui, vou te mostrar O outro tá indo lá pra casa do cartuchapéu É, o outro lá quase não aparece Só aparece esse doidão que tá na beirada da praia ali E o outro... Eu consigo ver aqui porque eu sei que tá lá perto do outro, mas... Não, tá longe, filho, tá perto não Ele foi lá pra cabeceira, lá longe Aqui, Júnior Eu parei de filmar